Eu dou as boas-vindas a todos vocês no primeiro seminário de autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, Pós-Link. Esse é um momento de grande importância para todos nós, pois representa um passo significativo em direção à melhoria contínua e ao aprimoramento do nosso programa. Eu gostaria de expressar a minha gratidão à comissão de autoavaliação do nosso programa. Temos aí a Marta, Luiz Lopes, Miriam, o Pitty, o José Teófilo, que é aluno do programa, o José Teófilo, que já é nosso egresso, a Karen, que é técnica administrativa, o Ronier, então, a toda a comissão, eu já deixo aqui a minha gratidão. Também deixo a minha gratidão a todos os professores, alunos, egressos, colaboradores que se encontram aqui presentes e que dedicaram seu tempo e esforço para tornar este evento possível. Obrigado, Magno, que está conosco aqui também. A autoavaliação é uma ferramenta valiosa que nos permite refletir sobre os nossos pontos fortes e identificar áreas em que podemos crescer e evoluir. E, neste seminário, nós vamos contar com a expertise do professor Marcel Álvaro de Amorim, que é docente do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da UFRJ e membro da Comissão de Planejamento Estratégico em Alta Avaliação. É um professor que generosamente aceitou o nosso convite para falar do processo de implementação da alta avaliação no programa lá da UFRJ. E aproveito, então, para agradecer o seu apoio, professor. Professor, tenho certeza que as suas contribuições constituirão um importante passo para a fundamentação do nosso trabalho aqui no Pós-Ling. Nós temos muito a aprender com as experiências nessa área. Suas análises, recomendações serão fundamentais para orientar nossos trabalhos e nossos esforços futuros na busca da excelência acadêmica. E, além disso, este é o momento propício para promovermos troca de ideias, experiências, entre todos nós aqui participantes. Eu encorajo a todos a participarem ativamente das discussões e contribuir com as suas perspectivas valiosas. Eu lembro que a alta avaliação é um processo contínuo e que cada contribuição, por menor que pareça, é fundamental para o sucesso do nosso curso. Junto, nós podemos construir um ambiente de aprendizagem ainda mais enriquecedor e nos preparar, nós e professores, nossos alunos, para os desafios do futuro. Então, por fim, eu desejo aí um seminário produtivo e enriquecedor que possamos sair daqui com ideias mais claras, mais inspiradoras para guiar o caminho aí à nossa frente. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado. Espero que vocês aproveitem ao máximo o seminário. Eu quero aproveitar a oportunidade e chamar, primeiramente, o Pete, que é aluno aqui do programa. Ele que vai dar uma palavrinha aqui para nós, em nome dos alunos. Seja bem-vindo, Pete. A palavra é sua. Olá, Luiz. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite aí. E quero desejar uma boa noite aí também para os nossos amigos, nossas amigas aí, todo mundo que está nos assistindo. Eu sou o Pete Valverde, sou representante do Dicente aqui no Pós-Ling. E, para mim, quando recebi o convite aí para ser representante, recebi até com certo medo, né, da responsabilidade do MUNOS, né. Mas hoje eu vejo como um privilégio, uma honra poder participar e aproveitar também para poder fazer o convite a todos os meus colegas, todos os meus amigos, todos os parceiros aí que estão estudando aí, fazem parte do programa, tanto do mestrado quanto do doutorado. E, para nos conscientizarmos aí justamente da importância desse processo de autoavaliação, porque, afinal de contas, a gente... O Pós-Ling é um programa que já vem há 15 anos, mais de 15 anos, né, Luiz? E, se tivesse 100 anos, ainda estaria em constante construção, em constante transformação, porque não importa se é 1, se é 15, se é 20, se é 100 anos, a gente está sempre nos construindo, nos desconstruindo e reconstruindo. E eu acho que a melhor ferramenta para a gente poder seguir um caminho melhor é justamente ver esse processo de avaliação. Então, eu quero fazer o convite aí para os nossos amigos, nossos alunos, nossos parceiros, todo mundo aí que está aí fazendo parte do programa hoje, para poder participar desse programa de avaliação e ver que é assim que nós vamos melhorar cada vez mais o nosso pós-língua. Ótimo, Pitty. Ótimo, Pitty. Eu agradeço as suas palavras, né? Conclamo também os egressos, né, que participem conosco nessa empreitada, né? Vocês nos ajudam a levar a bandeira do pós-língua, né, para as instituições onde vocês estão, né, tudo mais, e isso é muito importante. E o bom dos egressos, né, Luiz, que nos ajuda não só o programa, mas como nos ajuda também como alunos ainda regulares, porque quem já passou pelo caminho tem muito a nos ensinar, né? Então, ensinar o que... e até quando a gente muda de perspectiva, muda de fase, a gente consegue talvez ter uma outra visão, uma... a gente fala que talvez até uma visão em paralaxe, né, no programa, que ajuda, talvez traga uma contribuição ainda melhor para esse processo de avaliação. Então, vocês, egressos, por favor, nos ajudem a melhorar ainda mais, né? Ótimo. Eu quero aproveitar também, né, e chamar a Karen, né, que é a nossa técnica administrativa, que está aqui também para dar uma palavrinha para nós. Bem-vinda, Karen. Obrigada, Luiz Antônio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os professores do Pós-Ling, alunos, egressos. Eu, na comissão de autoavaliação, eu represento, né, os técnicos administrativos, e especialmente a secretaria do Pós-Ling, né? A nossa intenção, né, na secretaria sempre é ajudar os alunos, os professores nas demandas do dia a dia. Então, o processo de autoavaliação, ele vai ser muito importante para a gente poder melhorar nossas atividades, nossas tarefas, e tudo que possa fazer com que o Pós-Ling cresça cada vez mais dentro do Cefete e para fora do Cefete também. Isso, muito obrigado. Bom, gente, eu quero também chamar a professora Marta, ela que vai conduzir aqui para nós esses trabalhos a partir de então. Marta, que tem nos ajudado muito aí também nesse processo, né? E, com isso, a gente chama a Marta, já deixa a Marta aí, e já já a Marcel está conosco também. Boa noite, Luiz. Boa noite a todas, a todos, ao Marcel. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, recebendo um convidado tão especial. Eu faço parte da comissão, a gente está reduzindo o nome, a gente está chamando de Comissão de Autoavaliação do Pós-Ling, juntamente com o PIT, com o Luiz Antônio, com o professor Renato Cacheta, a professora Miriam Alves, o professor Luiz Lopes, o professor João Batista Santiago, a Karen, como representante dos técnicos administrativos, e também o José Teófilo, acho que ele não conseguiu entrar, né, Luiz? Sim, é. Que está representando os nossos ex-alunos, o nosso querido Teófilo, que está sempre nos ajudando. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu já estou aprendendo muito nesse processo todo, estou vendo com muitos, com bons olhos, né, essa formação, porque autoavaliação, gente, é um processo formativo, né? O objetivo é a aprendizagem. Quem já trabalhou com autoavaliação nas suas aulas sabe disso, né? Quando a gente trabalha direitinho, não é só o aluno se dá a nota, né, mas tem a reflexão. É um crescimento muito grande. E nesse pouco tempo que eu estou na comissão, lendo o material, né, a gente convidou esse professor que daqui a pouco vai falar de uma generosidade imensa, que é o Marcel. Eu já aprendi muito aqui nos bastidores, né, ele falando sobre o processo dele. Então, esse momento que a gente está vivendo, a gente está chamando, o que a gente está passando, que é o momento de preparação, né? Vocês sabem que a CAPES nos avalia, como todos os programas. Ela avalia não só o nosso programa, né, obviamente todos os programas de pós-graduação. Então, é uma avaliação externa que a gente tem. E a partir de agora, né, do final do quadriênio, que se encerra ano que vem, vai ser um quesito naquela ficha de avaliação da CAPES. Então, os programas foram obrigados, né, a se organizar, porque a gente vai ser avaliado. Por isso, como que a gente está se autoavaliando? Essa vai ser a avaliação que a CAPES vai fazer da gente. Então, agora a gente correu atrás de quem estava na frente, né, a UFRJ, o programa do professor Marcel Amorim, né, que já está numa etapa bem avançada do processo, porque a gente tem que preparar um projeto de autoavaliação, a gente tem que construir instrumentos, a gente tem que implementar, e a gente conta muito com a ajuda de toda a comunidade. E nesse primeiro momento, a gente chama de preparação. E ele é iniciado pela sensibilização da comunidade, né, e pela aprendizagem, para a gente começar a pensar no nosso projeto. Então, a partir de agora, daqui desse momento, a gente vai elaborar o nosso projeto, contando com a ajuda de todos vocês. Então, a gente está nesse ponto do percurso da sensibilização da comunidade e do início da aprendizagem. Então, é com muita alegria que eu chamo o professor Marcel Álvaro Amorim. Ele é mestre e doutor em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Durante o doutorado, ele foi pesquisador visitante na Universidade de Orus. Não sei falar direito, Marcel, na Dinamarca. Também realizou pesquisa de pós-doutoramento em estudos brasileiros no King College London, na Inglaterra. Ele é professor do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É líder do grupo de pesquisa Práticas de Letramento na Ensinagem de Línguas e Literaturas, adorei o nome. E é membro da Comissão de Planejamento Estratégico em Autoavaliação da pós-graduação do programa dele. Então, bem-vindo, muito obrigada pela sua generosidade, Marcel, de compartilhar com a gente esse percurso que vocês já fizeram. Marta, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o CFET de Minas Gerais, com todos os alunos, egressos, né, alunas, docentes, né, que estão por aqui. E compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência, né, quando a Marta me fez o convite, né, eu até comentei com ela que o que eu poderia fazer é comentar a nossa experiência, né. A gente já implementou, né, a primeira fase do projeto de avaliação, autoavaliação, muito mais do que falar sobre autoavaliação, já que nós não somos da área de administração, eu acho sempre importante colocar isso, porque quando chegou, né, da CAPES para a gente essa necessidade de construção de planejamento estratégico, de autoavaliação, foi um pouco assustador, né. E como eu estava conversando com Marta nos bastidores, né, com o professor Luiz Antônio também, por ser assustador, a gente correu para poder fazer o quanto antes, né, justamente para ter tempo e fazer direito. E eu acho que os resultados são muito positivos, né, mas não vou me adiantar muito e vou conversando devagarzinho. E aí, para hoje, eu planejei uma pequena apresentação, né, muito com base na apresentação que eu e a professora Branca, né, já havíamos feito no seminário de meio termo dos programas de pós-graduação em letras do Sudeste, né. Mas eu queria, antes de começar a apresentação, né, ressaltar que eu sou apenas um dos membros da comissão, que é formada também, né, pela professora Branca Falabella Fabrício, que eu já mencionei, pelos professores Rogério Tílio, Paula Zundi, o Adolfo Tanzi Neto, a Janine Pimentel, pela nossa secretária, né, a servidora técnica administrativa Solange, a Solange Tristão, pelo egresso Isley Vilela e pelo aluno Leonardo Dias, que compõe aí o todo da comissão. Eu acho importante começar falando, né, sobre esse todo da comissão, que a comissão não existe só com docentes e não existe sem a participação dos alunos, dos egressos e dos servidores técnico-administrativos. É um processo que tem que envolver todo o programa para funcionar, né. Então, já começo colocando aí isso de forma bem evidente. De toda forma, né, só retomando um pouquinho o histórico, a gente tem lá em 2018, né, o início da discussão da CAPES sobre a necessidade de autoavaliação dos programas de pós-graduação. E em 2019, a gente recebe, né, da CAPES o documento Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação, efetuado por um dos grupos de trabalho da CAPES, né, e a partir do recebimento desse documento, o PIPIGLA, né, o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, começou a se organizar para entender, primeiro, o que que seria, né, essa autoavaliação, e, segundo, como nós trabalharíamos e ressignificaríamos nessa ideia de autoavaliação e, junto a ela, planejamento estratégico, né, dentro do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. Como eu disse, o processo já começa em 2019, o último quadriênio, no último quadriênio, que terminou em 2020, o PIPIGLA já entrega os projetos de planejamento estratégico, o projeto de autoavaliação e o relatório da primeira fase da autoavaliação, e agora a gente está, nesse momento, inclusive hoje, trocando e-mails para revisão dos projetos, para revisão, enfim, de todo o processo de autoavaliação. E aí eu separei para apresentar para vocês e para a gente conversar um pouquinho sobre como foi, né, essa primeira fase de formulação do projeto, de planejamento estratégico do projeto de autoavaliação, a aplicação da autoavaliação, a tabulação, a análise dos resultados, enfim, como o PIPIGLA, né, de forma geral, construiu esse processo junto aí aos docentes, discentes, servidores técnico-administrativos e egressos. A primeira coisa, né, que eu gosto sempre de chamar a atenção, né, é que quando chega para a gente essa ideia de autoavaliação, foi um pouco assustadora, né, o PIPIGLA é um projeto, é um programa que tem um caráter muito social, muito engajado, progressista, e quando a gente começa, né, a escutar aqueles termos, né, planejamento estratégico, resultados, missão, né, objetivos a serem alcançados, metas, né, aquilo foi um tanto quanto assustador para todos os docentes do programa e para grande parte do corpo social, discentes e técnico-administrativo também, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que era uma possibilidade, né, como a Marta muito bem colocou, da gente se conhecer e conhecer o programa como um todo, né. Esse susto inicial, né, nos levou a, primeiro, pensar que a gente precisaria ressignificar alguns termos que chegaram, né, no relatório do grupo de trabalho da Capes com viés muito empresarial, muito neoliberal, com o qual o programa não concordava, mas que a gente sentiu que poderia ressignificar. Então, a gente começou as discussões sobre autoavaliação logo após a formulação da comissão, ainda em 2019, discutindo o que a gente estava entendendo por planejamento, né, o que o programa entendia como gestão e, especialmente, o que a gente entendia por autoavaliação, né. Sempre começando com planejamento, né, a nossa equipe, inclusive, é uma equipe dupla, né, é uma comissão de planejamento estratégico e autoavaliação, porque a gente entende que não é possível realizar uma autoavaliação se não existe o planejamento estratégico, né. A gente autoavalia a partir daquele desenho de planejamento realizado pelo programa, né, a partir do nosso objetivo, da nossa visão, dos referenciais éticos, ou seja, a gente precisa, primeiro, né, se planejar e, a partir do planejamento, a gente realiza a autoavaliação, que é contínua, né, e que envolve aí a todos, né, todos e todas que fazem parte do corpo social do programa. Pensando, né, nessa necessidade de ressignificação, nós organizamos, né, uma jornada formativa para que a comissão conseguisse, pudesse construir de forma consciente o projeto de autoavaliação, né. Então, o primeiro momento, né, para além das discussões da comissão, foi um primeiro encontro sobre planejamento e autoavaliação. nós convidamos um professor à época que era da área de antropologia, que estava no grupo de trabalho, que formulou, né, o documento de autoavaliação, de autoavaliação da CAPES, para comentar um pouco com a gente o que a CAPES estava entendendo como planejamento, o que a CAPES entendia como autoavaliação, o que se esperava, né, dos programas de pós-graduação, especialmente o que se esperava dos programas de pós-graduação na área de Ciências Sociais, Humanas, Letras e Linguística, né. Após essa primeira reunião, né, já um pouquinho mais direcionados, nós sentimos a necessidade de entender o que é o planejamento estratégico, né, mas entender em termos metodológicos. Então, nós convidamos à época, né, um professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da área de administração, o professor Gustavo Tavares, para fazer algumas oficinas e uma consultoria com a nossa comissão sobre o que era, em si, planejamento estratégico, quais eram as metodologias utilizadas, o que a literatura da área de administração sugeria para os diferentes tipos de planejamento estratégico. Feito, né, esse processo de consultoria, a gente, enfim, fomos devidamente orientados, né, pelo professor especialista da área. Eu acho que isso é importante também levar em conta, né, a universidade costuma trabalhar muito em caixinhas, né, cada um na sua área em específico, cada um no seu programa em específico, e para nós foi essencial ir até a administração e buscar ajuda dos colegas administradores do Instituto Federal, né. Então, esse diálogo foi essencial na construção do processo de autoavaliação como todo, especialmente do projeto de planejamento estratégico, né. A partir dessa consultoria, a gente fez uma reunião maior com a presença de todo o corpo social do programa, lembrando que isso foi feito no período da pandemia já, né, então as reuniões aconteciam em formato remoto, em 2020, para discutir planejamento estratégico e avaliação na pós-graduação, junto a docentes, discentes, servidores técnico-administrativos e egressos, né, ou seja, antes até de elaborar o primeiro planejamento estratégico do programa e o projeto de autoavaliação, a gente achou importante compartilhar e dialogar, né, com os alunos, com os outros docentes do programa, com os servidores técnico-administrativos e egressos, as ideias, né, e aquelas aprendizagens que a gente já via ali, de alguma forma, sistematizado até aquele momento. Depois dessa primeira reunião, a gente passa, enfim, à elaboração do planejamento estratégico e do projeto de autoavaliação, né. E aí eu queria ressaltar, né, duas questões aqui que foram bem importantes nesse processo. Primeiro, a nossa compreensão de que o projeto, né, é coletivo, e aqui eu falo tanto o projeto de planejamento estratégico quanto o projeto de autoavaliação, né. Como eu disse, foram seis docentes e um representante de SENTE, que integraram diretamente o grupo de trabalho, cujo propósito foi a elaboração da seguinte letriz. Planejamento de ações acadêmicas, gestão, autoavaliação e replanejamento, né. Como a Marta disse no início da fala, o planejamento estratégico, ele é, perdão, a autoavaliação é contínua, né, e ela demanda, obviamente, no replanejamento das ações do programa de forma contínua e constante ao longo do quadriênio, não só ao final, né, quando o relatório efetivamente vai ser entregue. Esse conjunto, né, de práticas visa elaborar, ele visa a instauração de mecanismos propiciadores de reflexão contínua sobre os processos de organização, formação e pesquisa do programa. E aí, como eu disse, para isso, a gente precisou ressignificar o que a gente entendia por planejamento e por gestão. O caminho delineado, então, pelo PIPIGLA, né, pelo Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação Linguística Aplicada, foi tomar a ideia de planejamento e de gestão como indissociáveis dos processos de aprendizagem conjunta, já que a gente está pensando nesse projeto como um projeto coletivo, né. E aí, se aprender, né, muda quem somos, tanto a concepção quanto a implementação do projeto implicam, simultaneamente, a produção de conhecimento conjunto e transformação da comunidade do PIPIGLA. E isso é algo que a gente tem tentado levar bem à risca, né, ao longo de todo o processo, tanto de construção dos planejamentos quanto de implementação da autoavaliação, né. O que que a gente está aprendendo sobre o programa, o que que a gente está aprendendo sobre o nosso papel dentro do programa, sobre o papel dos outros membros do corpo social do programa e como juntos a gente está projetando, né, as metas, o futuro, do PIPIGLA, né, dentro da pós-graduação na área de letras e linguística brasileira, né. Para tanto, né, para construir o planejamento estratégico, obviamente, a gente foi buscar uma metodologia, muito sobre a consultoria do professor Gustavo Tavares, né, E aí a gente achou, né, dentre as possibilidades, né, que aquela que se, que dialogaria um pouco mais com a nossa ideia do que é planejamento, do que é gestão, seria a Balanced Scorecard, né. E aí pensando, né, nos passos básicos da metodologia, que seria a transformação, a comunicação, as pessoas, o equilíbrio e a responsabilização, né. O objetivo, né, principal dessa metodologia que a gente optou por adotar ressignificada dentro do planejamento do PIPIGLA era promover o processo de avaliação das possíveis implicações futuras referentes às decisões do presente, né, para que se possa tomar com mais rapidez, segurança e eficácia as decisões estratégicas. E aí, desse modo, né, a gente esperava reduzir as incertezas características de qualquer processo de tomada de decisões e, obviamente, aumentar as possibilidades de alcance dos objetivos estabelecidos para o programa, né. Feito isso, nós formulamos, enfim, o mapa estratégico do PIPIGLA. O mapa estratégico é, talvez, o coração, né, do planejamento estratégico, porque é ali que a gente vai colocar, primeiro, qual é a missão do programa, sempre em diálogo com o PDI, né, com o Plano de Desenvolvimento Institucional, qual é a visão do programa, quais são os valores que o programa defende e aí, nós separamos ainda objetivos em quatro diferentes eixos que garantiriam, né, o alcance dessa missão, da visão e dos valores do programa. E aí, os eixos que nós selecionamos foram a pesquisa, ensino, pessoas e internacionalização, né, e dentro de cada um desses eixos, diferentes subjetivos que deveriam ser buscados, né, pelo corpo social do programa como um todo. Eu falei, né, do planejamento mais específico, né, o convite foi para falar sobre autoavaliação, mas justamente porque não dá para falar de autoavaliação sem falar antes de planejamento, né, o planejamento do pós-link, né, já está aí disponível, estou vendo aqui no chat, né, é importante que todos os alunos, todas as alunas, todos os alunos conheçam o planejamento, né, vejam os objetivos traçados, conheçam a missão do programa, conheçam os objetivos, os valores do programa, porque a autoavaliação, como eu disse anteriormente, né, ela se dá a partir do planejamento estratégico e, obviamente, a autoavaliação, ela vai também permitir a reformulação do planejamento estratégico na medida em que metas forem sendo atingidas, né, na medida em que o programa for sendo redesenhado, inclusive, à medida que a gente tem mudança nos perfis docentes, né, adicentes, técnico-administrativos que vão fluir ali diretamente para as tomadas de decisão dentro dos programas de pós-graduação. Entrando agora na etapa da autoavaliação em específico, né, estando pronto ali o planejamento estratégico, a gente começa a trabalhar, então, com a autoavaliação, né. O primeiro passo, né, que a gente deu efetivamente para discutir a autoavaliação dentro do Pipigla foi entender qual era a definição de autoavaliação e quais os objetivos da autoavaliação do Pipigla, né. Então, a gente definiu, né, a autoavaliação como uma prática colaborativa, como eu já tinha colocado, né, desde o planejamento estratégico, e delineamos como objetivo principal da nossa autoavaliação construir autoconhecimento sobre o Pipigla a partir da análise de suas dimensões históricas, culturais, sociais, tendo em vista a necessidade de se pensar a prática, de refletir sobre a prática e, a partir dela, derivar ações concretas de revisão do planejamento estratégico do programa iluminadas teórico-metodologicamente. Ou seja, para além de identificar problemas e propor soluções, era identificar desafios, conhecer esses desafios, entender historicamente, socialmente, o porquê desses desafios e aí, conjuntamente, delinear, né, metas teórico-metodologicamente embasadas que pudessem dar conta desses desafios construídos. Depois eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente fez isso, né, mas é importante que a gente entenda que nunca é aquela coisa, para o Pipigla, pelo menos, né, ao menos, nunca é aquela coisa de identificou, resolveu, né, solucionista, positivista, que iria, inclusive, de encontro aí aos ideais do programa. Mas é sempre compreender e a partir dessa compreensão, né, a partir dessa criação de inteligibilidade sobre a questão em discussão, pensar em metas que podem vir, né, a ter efeitos, os efeitos desejados, né, pelo programa em relação àquelas questões encontradas. Definidos os objetivos, definido a autoavaliação e os objetivos, a gente passou a buscar as variáveis da nossa autoavaliação e aí, obviamente, indicadores ligados a cada uma dessas variáveis. No Pipigla, né, a gente percebeu que era importante alinhar as variáveis que são nos dadas pela CAPES, né, na autoavaliação, com outras que foram perceptíveis ao longo do processo de planejamento estratégico, né, de construção do planejamento estratégico, junto a todo o corpo social do programa, incluindo egressos, né, e aí, dentre essas variáveis, né, vocês vão ver quem tem aqui uma leitura dos documentos da CAPES, vai perceber que as primeiras são muito ligadas, né, ao que a CAPES propõe e há algumas extras ali que foram concebidas, né, a partir da da nossa percepção a partir do planejamento estratégico. Então, a gente colocou como variáveis a proposta do programa, né, a estrutura administrativa, organizacional e infraestrutura existente, corpo docente, corpo discente, servidores técnico-administrativos, coordenação, produção bibliográfica, inserção social, inclusão social, inovação e internacionalização, né. Lembrando, quando a gente coloca ali corpo discente, é incluindo os egressos, né, que tem um papel aí essencial até para a gente perceber qual é a inserção efetiva, né, do nosso programa e dos nossos egressos, né, para além da UFRJ, para além, enfim, das matrículas dentro do Pipigla, né. Definidas as variáveis, os indicadores, a gente passou a buscar uma metodologia para esse processo de autoavaliação, né. A gente optou numa primeira visão, a utilizar análise documental, obviamente, né, os relatórios que são realizados pelas diferentes linhas de pesquisa, o programa Pipigla tem atualmente três linhas de pesquisa, além dos documentos, né, construídos e relatórios pela coordenação, aplicação de questionários, né, e grupos focais, né, a ideia seria aplicar questionários mais gerais para todos os grupos envolvidos na avaliação, então a gente faz um questionário para docentes, um questionário para docentes, outro questionário para egressos, outro questionário para servidores técnico-administrativos, e depois, a partir da análise desses questionários, a gente sistematiza aqueles dados que podem precisar de algum aprofundamento, e convida, né, faz um convite para que algumas pessoas participem de grupos focais junto à comissão de autoavaliação, para esclarecer, aprofundar, enfim, para criar ali integibilidades em relação a dados que nos questionários podem ter ficado um pouco soltos ou que precisem de alguma forma de aprofundamento, né. Esses dados foram, né, após a geração, né, sistematizados e apresentados à comunidade acadêmica, e aí, sobretudo, a gente apresentava os pontos fortes ou fraquezas do programa, e fraquezas do programa, e em conjunto com a comunidade acadêmica, num desse seminário de autoavaliação, como vocês estão realizando hoje, né, a gente foi pensando em caminhamentos, ou seja, é, metas possíveis de serem alcançadas para, se não dar conta, pelo menos, é tentar criar os efeitos desejados a partir daquelas fraquezas encontradas. Como eu falei, eu vou mostrar, ao final, um exemplo, né, de como a gente tem realizado esse processo. A autoavaliação, então, ela contou com diversas etapas já planejadas, né, estavam no projeto de autoavaliação, assim como a gente tem um projeto de planejamento estratégico, a gente construiu o projeto de autoavaliação, e aí, dentre essas etapas, né, no início, a gente começa com a elaboração dos instrumentos para geração de dados, então, muitas reuniões, muita discussão sobre quais documentos seriam analisados, e logo após, como os questionários seriam construídos, o que seria importante ter nesses questionários, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, né, o que seria questionado diretamente, o que a gente pediria de exemplos, de relatos, o que era importante ter apenas os dados mais formais, ou seja, foi muita discussão até que a gente chegasse a um questionário para docentes, outro questionário para discentes, ainda no programa, discentes egressos, servidores técnico-administrativos, né, então a gente trabalhou com quatro diferentes questionários para tentar, né, minimamente dar conta de toda a complexidade envolvida no corpo social do PIPIGLA. Elaborados esses instrumentos, a gente leva esses documentos para outro seminário, né, de autoavaliação, para discutir e apresentar a proposta aos docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, né, ou seja, a nossa ideia era levar os instrumentos a todos, levar primeiro o projeto de autoavaliação, mas junto com os instrumentos, para que os alunos, os egressos, o corpo docente, o corpo técnico-administrativo do programa, para que eles pudessem opinar, sugerir modificações, ou seja, para que a gente terminasse a construção do projeto na coletividade, né, que é o ideal que a gente assumiu desde o início. colhidos esses dados, gerados esses dados, né, a gente faz o refinamento do projeto, a gente faz o refinamento dos instrumentos, né, de geração de dados, e aí, finalmente, a gente aplica os instrumentos de pesquisa, né, tanto os questionários, quanto, nos casos de necessidade, os grupos focais. E aí, lembrando novamente que era o período de pandemia, né, então, essa aplicação ocorreu de forma online. aplicados os questionários, a gente passou para a quarta etapa da autoavaliação em si, foi quando a gente organizou a aplicação dos instrumentos de pesquisa, e aí a geração dos dados, a sistematização e análise dos dados gerados, e aí, novamente, né, um processo de muita aprendizagem da Comissão de Planejamento Estratégico e Autoavaliação, lendo os questionários, preparando, né, gráficos, enfim, oriundos, relacionando, né, os dados dos questionários aos dados dos grupos focais que aprofundavam as questões colocadas nos questionários, cruzando também informações relativas, por exemplo, aos discentes em atuação no programa com os discentes regressos, né, para poder verificar multidimensionalmente algumas questões que haviam sendo colocadas. Feito, né, toda essa sistematização, a Comissão finalmente elaborou um relatório preliminar da autoavaliação. Por que preliminar? Porque a gente acreditava que o relatório final deveria ser realizado após um quarto seminário de autoavaliação. E aí, esses dados preliminares foram sistematizados, organizados em formato de apresentação, e a gente fez um novo seminário para discussão dos resultados e para o planejamento de encaminhamentos, né, depois eu vou mostrar direitinho para vocês como isso foi realizado. Mas, basicamente, nós sistematizamos mesmo, né, cada uma das variáveis do programa, quais eram os pontos fortes, quais eram as fraquezas, e fomos para a reunião com a parte de encaminhamentos, né, delineamento de metas em branco, para junto com todo o corpo social do programa e, novamente, docentes, discentes atuantes, discentes egressos e servidores técnico-administrativos, delinearmos as metas do programa. Foi um seminário longo, né, mas muito importante porque foi ali que a gente percebeu, primeiro, que estávamos nos conhecendo, né, como eu disse, o Pipigla tem três diferentes linhas de pesquisa e, muitas vezes, não é um programa muito grande, é um programa que tem, atualmente, cerca de 25 docentes, 150 discentes, e, mas, mesmo assim, a gente não sabia o que cada linha de pesquisa faz, né, a gente não conhecia, efetivamente, a pesquisa um dos outros, as ações um dos outros, o que cada linha fazia, por exemplo, em diálogo com a educação básica, o que cada linha fazia em diálogo com a extensão, as iniciativas de internacionalização de cada grupo de pesquisa, de cada núcleo de pesquisa, então, esse seminário, para além de gerar, ali, os encaminhamentos e as propostas de metas para o aprimoramento do programa, também foi um grande espaço para que a gente se conhecesse, né, o que é essencial se a gente está pensando aí num planejamento estratégico de autoavaliação em coletivos, né, a partir do seminário, aí, sim, foi elaborado o relatório final de autoavaliação, né, e aí, dentro desse relatório final, a gente elaborou, no formato final, as metas e ações necessárias para as tomadas de decisão presentes e futuras. O relatório final da autoavaliação, né, está disponível no nosso site, né, eu vi nos comentários, né, que alguém perguntou se esses documentos estão disponíveis, estão todos disponíveis no site do Pipigla, no final, eu coloquei até um QR Code, né, para que vocês possam acessar o site, mas está lá o planejamento estratégico, o projeto de autoavaliação, assim como o relatório, né, da primeira etapa de autoavaliação, que foi a avaliação da etapa quadriênio de 2017 e 2020, né, esse documento, né, que é o relatório final da autoavaliação, ele apresenta o Pipigla, ele descreve as etapas efetivamente realizadas na autoavaliação, a gente achou importante retomar, né, porque às vezes o projeto de autoavaliação, ele pode prever inúmeras etapas, mas que talvez não sejam necessárias na autoavaliação final, então, por exemplo, a gente percebeu que em alguns grupos não era necessário o grupo focal, né, se eu não me engano, em relação aos servidores técnico-administrativos, não foi necessário, ao corpo docente, também não foi necessário, então, no relatório, a gente decidiu por descrever efetivamente quais foram as etapas necessárias a partir do planejamento prévio que havia sido realizado, além de avaliar os dados da autoavaliação e de trazer considerações para o renarrado dos rumos do programa, né, porque a ideia é sempre essa, aprender sobre o programa, conhecer as nossas fraquezas, né, os nossos desafios e propor, né, metas que possam aí renarrar, né, os rumos do Pipigla. Análise e apresentação dos dados de forma mais específica, para além dos dados quantiqualitativos, ou seja, para além das tabelas, dos gráficos, né, sobre as dimensões elencadas para autoavaliação, aquelas dimensões que eu trouxe para vocês anteriormente, que foram obtidas ali, sobretudo, a partir dos questionários, na análise, no relatório de autoavaliação, a gente também apresentou, de acordo com as dimensões de autoavaliação do programa, as tabelas que foram construídas, em seminários, como pontos fortes, fraquezas e encaminhamentos. E aí, eu vou apresentar aqui para vocês uma só das tabelas, né, são 11 variáveis, né, eu peguei aqui só uma para exemplificar, uma menorzinha, né, para a gente ter mais tempo para conversa, para discussão do que eu ficar falando, enfim, sobre a nossa experiência, mas para vocês terem ali uma visão geral de como o Pipigla procedeu, né, esse processo. Como eu falei, a gente foi para a reunião com os pontos fortes e as fraquezas já levantados para o último seminário, para o último seminário de autoavaliação. E aí, eu peguei especificamente o menorzinho aqui, que é o de produção bibliográfica, né, então, no dia do nosso último seminário, a gente apresentou aqui os pontos fortes, né, do programa, é que a gente tinha uma produção científica compatível com as demandas do programa, a gente levou os alunos, né, o número total de produções bibliográficas dos docentes, né, do programa e o número total no quadriênio, que então era 2017, 2020, né, mas também apontamos algumas fraquezas que foram percebidas nos relatórios, né, no relatório a partir dos questionários e dos grupos focais realizados. Então, lá no Pipigla, por exemplo, duas fraquezas que a gente identificou a partir da produção bibliográfica, era um certo desequilíbrio, né, da produção docente, então a gente percebia professores com oito, dez, doze artigos qualificados, capítulos de livros, produtos técnicos publicados naquele quadrênio e alguns professores com uma ou duas produções. Então, isso a gente identificou, obviamente, como uma das fraquezas em relação à produção bibliográfica de acordo com o que a gente havia delineado no planejamento estratégico. E também percebemos o número baixo de produção em coautoria entre discentes e docentes. A gente percebeu alguns docentes, alguns professores do programa com uma prática, né, de publicar junto aos seus orientados de mestrado, de doutorado, mas ainda num número muito pequeno, tendo em vista o corpo docente de cerca de vinte e cinco professores do Pipigla. Isso levado no último seminário de avaliação, a gente colocou a questão à discussão por todo o corpo social e a comissão foi anotando as sugestões de encaminhamentos dados pelo corpo social ao longo da reunião. Após a reunião, a comissão se reuniu e, dentre todas as sugestões dadas, nós elencamos algumas que poderiam já ser implementadas, tendo em vista o atual quadriênio, né, de dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e quatro. Então, dentro de produção bibliográfica, a gente percebeu, por exemplo, a necessidade do encaminhamento de incentivo contínuo, a política de publicação de docente e docente e docente e discente, né, nós entendemos que essa política já existia, mas era uma política ainda muito superficial, que ainda precisava ser potencializada. Então, junto à coordenação do programa, nós entendemos que seria importante incentivar de forma contínua, até pelo trabalho da própria coordenação, essas publicações. A gente entendeu também que seria necessário instituir uma comissão de acompanhamento da produção docente. Eu não trouxe aqui o relatório completo para vocês, mas está lá disponível no site, mas um dos pontos, né, fracos detectados, né, que a gente percebeu em relação a corpo docente era o fato de que o programa não ter uma política de descredenciamento docente, ou seja, aquele docente que não publica e que, por isso, precisa ser descredenciado para que ele possa retornar futuramente ou não, se for uma opção do docente. E aí, a gente entendeu que, como encaminhamento, tanto para a produção bibliográfica quanto para corpo docente, seria importante instituir uma comissão de acompanhamento de produção docente, né, e essa comissão foi instituída no programa, tanto com a participação de membros da comissão de autoavaliação, mas também de outros docentes internos e externos ao programa, né, na propriedade de letras, são atualmente sete programas de pós-graduação, então o coordenador entendeu que seria importante até ter a participação de outros membros, né, de outros programas de pós-graduação nessa comissão. E, obviamente, né, o incentivo ali é o balanceamento entre a publicação de diferentes docentes, né, obviamente, no relatório, a gente não coloca todas as ações que foram realizadas, né, a gente coloca os encaminhamentos possíveis, né, e aí, desdobrando, né, de cada um desses encaminhamentos, vários outros foram acontecendo ao longo desse quadriênio, então, por exemplo, nesse último encaminhamento, o balanceamento entre a publicação de diferentes docentes, em uma das reuniões do programa foi decidido que seria incentivada a publicação conjunta entre diferentes docentes, inclusive entre diferentes docentes de diferentes linhas de pesquisa, né, da mesma forma, a organização de livros conjuntos com publicações tanto de docentes internos quanto externos, e aí, sempre com esse incentivo, né, a partir do percebido pela comissão de acompanhamento da produção docente, daqueles docentes que precisam dentro daquele quadriênio de um incentivo maior para realizar as publicações, né, já estou chegando ao final da fala, né, o próximo slide já é de obrigado, mas eu queria primeiro dizer assim, concordar, né, com o professor Luiz Antônio, com a professora Marta, que ao longo desse processo a gente conheceu o Pipigla como em momento algum da nossa vida lá dentro, eu sou docente do Pipigla desde 2016, né, alguns professores como o professor Luiz Paulo da Muita Lopes, a Branca, já estão lá mais de 20, quase 30, Luiz Paulo desde a fundação do programa, né, em 1992, há 31 anos, né, e nunca conhecemos tanto o programa, nunca aprendemos tanto sobre o programa como nesse processo de autoavaliação, e aí, quando eu digo conhecemos o programa em todas as suas dimensões, né, incluindo corpo discente, corpo docente, servidores técnico-administrativos, em estrutura como um todo da CAPES, da UFRJ, enfim, para que a gente estava efetivamente ali realizando aquele trabalho, né. Também quero terminar concordando aqui com o professor Renato, né, que é um trabalho, é trabalhoso, né, são muitas etapas, mas não é um bicho de sete cabeças, né, obviamente, né, eu quero ressaltar aqui também em que é um planejamento, né, a gente propõe encaminhamentos, a gente está agora justamente na etapa de olhar para os encaminhamentos que foram propostos lá no final de 2020, início de 2021, para verificar aquilo que foi possível de ser implementado e o que não foi, eu já adianto que nem tudo que a gente planejou foi implementado, então, por exemplo, o descredenciamento, né, docente, que é uma coisa sensível, né, dentro de qualquer programa de pós-graduação no Pipigla, não é diferente, não foi ainda implementado, a gente não terminou o regulamento de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento docente, né, algumas outras metas como a equalização, né, o balanceamento da publicação, apesar de todas as etapas, né, que foram implementadas de todos os projetos, ainda não foram, ainda não foi alcançado, né, mas a partir, inclusive, dessa análise, a gente começa agora, né, conduzindo a terceira etapa do planejamento do projeto de autoavaliação, a perceber, né, aqueles encaminhamentos que, de fato, foram implementados, os que foram implementados e surtiram efeitos, os que foram implementados e não surtiram efeitos, o porquê não surtiram, para pensar na próxima etapa, né, agora no mês de dezembro, a gente vai ter um novo seminário de autoavaliação com todo o corpo social, de como a gente pode, novamente, reanarrar e redescrever, né, os rumos, para tentar alcançar, né, aquelas, resultados sobre o que a gente considerou fraqueza do, 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 fraquezas do programa, ou ainda perceber que, nesses últimos anos, né, pós-pandemia, volta, retorno presencial, novas fraquezas, né, eu já adianto que a gente já, já está percebendo, né, então, junto com a pandemia e com o retorno, a gente percebeu que o Pipigla, ele não está preparado para lidar com o ensino à distância, né, não estava com o ensino remoto, que ninguém estava, né, mas não está preparado para lidar com o ensino à distância, com a possibilidade de ofertar disciplinas, né, no formato EAD, então, isso já está, por exemplo, nos olhares da comissão de autoavaliação, do corpo social do projeto, do programa como um todo, né, e dentre outros pontos que foram sendo levantados que agora vão exigir a reformulação, né, como eu disse lá no início, né, o tempo todo é planejar, realizar autoavaliação, renarrar, revisar, planejamento, revisar autoavaliação, planejar, implementar, e aí, continuadamente, né, a gente entende que esse é um processo que não acaba, né, mas que tem trazido aí excelentes aprendizagens para todo o corpo do programa. E é isso, né, estou à disposição para conversar, mas quero agradecer novamente ao convite, né, da Marta, do Luiz Antônio, e coloquei aí para vocês o QR Code, né, do site do Pipigla, e lá estão todos os documentos, tanto planejamento estratégico, quanto planejamento de autoavaliação, e o relatório da autoavaliação de 2017 a 2020, né, assim que estiver disponível também, a gente já vai colocar o relatório do novo quadriênio. Obrigado. Nossa, muito obrigada, Marcel, que aula maravilhosa, gente. É isso, a gente começou com o nosso primeiro seminário, né, com esse professor super generoso, que está dividindo todo o caminho das pedras aqui com a gente, então é trabalhoso, mas não é um bicho de sete cabeças, e o que eu fiquei também mais satisfeito, que eu vi que muita coisa a gente já está fazendo, né, Luiz? Até o Luiz Antônio colocou aqui, a gente está já nesse processo, né, nessa caminhada, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, Marcel, e também vou separar aqui, eu estou catando aqui as perguntas, né, que estão no nosso chat, agora, Marcel, quando eu li mais sobre o seu programa, eu fiquei apaixonada pelo seu programa, porque o que mais me chamou atenção foi a pegada social, sabe, vocês têm uma preocupação social muito forte, então, é quando a gente vê a missão, né, qual é a nossa meta, quais são os nossos valores, isso aparece muito, e quando vocês dividiram também, né, pessoas, ensino, pesquisa, em pessoas, vocês colocam como objetivo aprimorar a qualidade de vida docente e discente nos âmbitos pessoal e profissional, a gente está com o corpo docente e discente doente, né, a gente está adoecendo, muitos transtornos mentais, como, o que a gente faz, o que a gente pode fazer, né, e vocês colocaram, olha, é o nosso objetivo, com pessoas, aprimorar a comunicação interna e externa, acho que um problema, acho que é o problema da humanidade, né, mas um problema grande do nosso programa também é esse, né, a importância da gente se comunicar, estabelecer um diálogo com outros programas da nossa instituição, né, como isso é importante, fortalece, então, foi assim, lendo tudo que vocês fizeram, eu aprendi demais, e eu vou separar as perguntas do chat, mas já que você tocou em uma delas que eu queria fazer, você disse que vocês estão avaliando como é que vocês vão lidar com o ensino online, eu não sei se vocês chegaram a falar à distância, mas eu vi que no programa de vocês, vocês colocaram como uma meta do ensino ampliar a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem nas disciplinas ofertadas, e a gente está vivendo muito isso, né, porque o nosso programa, ele é presencial, a gente não quer que seja à distância, só que depois da pandemia, não tem como negar mais essa realidade, né, a gente sempre tinha, a gente tinha sempre uma disciplina sendo ofertada, né, online, geralmente do Vicente, da Anelisa, que, né, que trabalham com isso há muito tempo, mas agora aumentou, temos alunos, né, de outros países, temos alunos do Brasil inteiro, então, é a necessidade da gente ofertar mais disciplinas, eu queria ouvir você um pouquinho, né, o que que você, o que que vocês vem pensando, se é isso, e eu vou pegar também algumas, é, colocar suas perguntas aqui do chat, isso que você falou da produção bibliográfica, né, é, é, é uma fraqueza nossa também, né, porque a gente até vem refletindo sobre isso, você sabe o nosso caso, né, somos uma instituição verticalizada, damos aulas em todos os níveis de ensino, temos uma carga horária alta, muitos orientandos, né, então, a gente já até está mapeando isso, e está vendo como que a gente resolve, né, publicamos muito sim, mas tem essas dissonâncias para a gente resolver entre a gente, né, publicar com os alunos, e aí eu queria te agradecer, porque eu vi que todo o encaminhamento que vocês fizeram foi um encaminhamento muito humano, né, nesse sentido de como ajudar, como que a gente pode se conhecer para ajudar e não para punir o outro, não para, né, então era para parabenizar o trabalho de vocês e o seu, seu programa. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, já tem aí uma pergunta do Renato. Obrigado, Marta, é, fico muito feliz, eu sou suspeito, né, eu fui aluno do programa, hoje eu sou docente, estou só apaixonado pelo Pipigla, né, e aí vou começar te respondendo, né, no planejamento, a gente pensou, estava na época da pandemia, né, quando a gente confeccionou, na verdade, um pouquinho antes, a confecção começa em 2019, e a gente já vinha percebendo a necessidade de dialogar melhor com as tecnologias digitais, por que que eu estou te falando isso? Porque no Pipigla funcionava muito assim, tinha uma disciplina, e aí o professor pegava textos, colocava numa pastinha e deixava na Xerox da faculdade de letras. quando a gente começou a se modernizar, foi aquela modernização só passar o impresso para o digital, né, então era escanear os textos e colocar numa pasta do Google Drive, né, e isso era o máximo, né, de interferência do digital nas nossas aulas. No final de 2019, a gente já começou a perceber a necessidade de trazer os ambientes virtuais, né, sobretudo o Moodle e o Google Classroom, não como EAD, né, mas como apoio à aprendizagem presencial, né, então, para além de deixar os textos ali, né, algumas atividades, alguns espaços para discussão, enfim, que fossem realizados, talvez iniciando a discussão pelos ambientes e aí aprofundando, mas a gente percebeu, né, nessa autoavaliação que está acontecendo nesse momento, que isso aconteceu muito pouco, que na verdade, tanto o Classroom quando o Moodle viraram lugar para depósito dos textos, ou seja, em vez de colocar no Google Drive, vamos colocar no Classroom. E ao mesmo tempo, a pandemia nos ensinou, a gente fugia também, só os professores lá no programa Cátia Tavares, que é especialista em tecnologias educacionais, é que trabalhava um pouquinho mais com essas questões, mas os outros professores, no geral, fugiam, né, da questão das novas tecnologias, mas a gente teve uma experiência muito boa durante, né, as aulas remotas, não à distância, mas remotas da pandemia, com a participação de alunos de diferentes estados e diferentes países. E aí, a gente começou a pensar nos últimos anos como fazer uma internacionalização se a gente não oferta nenhuma disciplina online. E a gente percebeu pelo último relatório, por exemplo, que apesar de a gente estar enviando muitos alunos para fora, no último quadriênio foram 14 alunos enviados para o doutorado sanduíche, a gente tinha recebido entre 2017 e 2020 só três alunos estrangeiros. E, ao mesmo tempo, os professores recebiam muitos pedidos de alunos estrangeiros para acompanhar as disciplinas, mas não podia porque a gente não fazia nenhuma porcentagem, né, das disciplinas do programa à distância. Então, a discussão agora tem sido no sentido, né, claro, isso é muito preliminar, ainda vai passar por torno do corpo social, mas de rever, inclusive, o regulamento do programa não para tornar o programa à distância, não é isso, não é a natureza do nosso programa, mas para pensar aquela porcentagem que a legislação nos permite e aí com a oferta de uma ou duas disciplinas à distância que possa agregar alunos de outras instituições, de outros países, outros estados, né, e ao mesmo tempo, só que é tudo amarrado, né, pensar em infraestrutura, que a UFRJ definitivamente não tem infraestrutura ainda, para essas ofertas, né, a gente tentou uma oferta de cursos interinstitucionais com a Unicamp e com a UFMG um tempo atrás e foi muito complicado porque não tinha estrutura de internet, não funcionava lá dentro, então são muitas questões que vão aparecendo e a gente também está nessa discussão agora, mas a priori o que foi decidido no programa é vamos rever o regulamento e vamos parar de ter medo, né, porque muitas vezes é um medo, né, e vamos colocar a possibilidade da carga horária à distância, então se eu não me engano é 20% da carga horária do currículo de integralização do aluno que pode ser feita à distância, então a gente está pensando em como fazer isso, em como construir disciplinas que possam ser parte dessa carga horária em específica, não sei se respondi, mas está tudo assim muito no início a discussão. Obrigada, Marcel, a gente está passando também por esse questionamento, cadê a pergunta do Renato, você pode colocar de novo, Magno? Estava na tela? Deixa eu ver se eu acho, ela estava na tela, ela sumiu. Você quer colocar, Renato, você está nos ouvindo? Sim, perfeito, os indicadores são da ficha de avaliação do PPG. A comissão entendeu sim, Renato, que esses podiam ser os balizadores da autoavaliação, até para que a gente compreendesse melhor o resultado da avaliação externa da CAPES depois, em comparação com as nossas percepções. O que a gente fez foi adaptar como esses indicadores seriam efetivamente investigados dentro do programa. Então, em algum momento a gente percebeu que não poderíamos fugir do que a CAPES propõe para a autoavaliação, mas a gente poderia complementar e criar caminhos para que o programa pudesse se entender dentro daqueles indicadores. mas a gente achou importante não ignorá-lo, já que no final eles vão garantir efetivamente a nota do programa e, infelizmente ou felizmente, não sei, essa nota é importante para a continuidade do programa, para a distribuição de bolsas, para, enfim, muitas coisas que você sabe bem da pós-graduação brasileira. Tem uma pergunta do Luiz Henrique, mas eu acho que ele já respondeu, Luiz. Professor Marcel, por gentileza, quando chegar o momento seria possível aprofundar nas métricas desenvolvidas no PPG para se pensar metas e execução? Sim. Perfeito. Eu acho que eu já coloquei um pouquinho sobre isso na apresentação, mas eu não sei se eu consigo apresentar aqui o planejamento estratégico de autoavaliação. Eu posso tentar. O que você acha, Marta? Só para mostrar se for melhorar as metas? Posso tentar? Claro. Pode. Segundo que eu já faço aqui o... o download do arquivo, o upload, na verdade, do arquivo. E tendo lido os valores do seu programa, toda a preocupação que vocês têm com as pessoas, eu vejo também como é complicado, porque é aquilo como a gente equilibra essa preocupação com um lado um tanto duro, um tanto quantitativo, mas que a gente não pode deixar de lado se a gente quiser continuar existindo, enquanto programa. Exatamente. Afinal, a autoavaliação é pautada por esses critérios, então é necessário que a gente não os ignore também. Só respondendo, então, ao Luiz Henrique, que fez a pergunta, eu quero mostrar para vocês, em específico, a parte do planejamento em que a gente faz essa definição. está pequenininho, mas a gente coloca as dimensões ou variáveis e dentro de cada dimensão ou variável, nós fomos elencando os indicadores que seriam investigados. Na apresentação, eu coloquei só as variáveis, mas no projeto estão todos os indicadores. Então, por exemplo, na proposta do programa, a gente foi olhar especificamente para os objetivos do programa, contextualização histórica do curso, linhas de pesquisa ofertadas, políticas de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento docente, que eu já adiantei que é um dos problemas atuais, inclusive, do PIPIGLA, a organização curricular, a atuação do conselho deliberativo, o trabalho coletivo dentro do programa, os projetos de pesquisas em andamento, os programas, intercâmbio e redes existentes entre o PIPIGLA e outras instituições, as propostas de avaliação dos alunos, a proposta de avaliação do programa, ou seja, em cada uma das dimensões, vou passar aqui só para vocês terem uma ideia, nós levantamos diferentes indicadores, alguns que já são presentes nas fichas de avaliação da CAPES, e alguns que nós achamos importante adicionar, então, vamos colocar 70% já presente na CAPES, e 30% personalizado para aquilo que a gente entendia ser necessidade do programa, então todas as dimensões têm diferentes indicadores, e aí ao longo da nossa análise de dados, esses indicadores são considerados, a gente achou importante fazer essa sistematização, justamente para a autoavaliação depois não virar um comentário geral, mas que a gente tivesse parâmetros indicativos, concretos, para verificar de que forma aquelas dimensões estavam sendo atendidas ou não pelo programa, obviamente, como eu falei, adaptando, então, por exemplo, inovação na área de letras e linguística é muito complicado, a gente pensar inovação nos termos muitas vezes solicitados, quando a gente teve a consultoria do professor da área de administração, ele veio perguntar sobre patentes que há na nossa área, mas não é exatamente o mais forte, vamos falar assim, da nossa produção técnico-intelectual, então, a gente ao mesmo tempo que considerou o quantitativo de produtos, a gente repensou o que seriam esses produtos, então, a gente colocou propostas epistemológicas, metodológicas, produtos educacionais, o programa de linguística aplicada tem uma linha muito forte na área de ensino, no programa de acordo com os critérios da CAPES, então, a gente foi tentando ressignificar os critérios para dar conta da realidade do Pipigla, que é uma realidade específica, assim como a do PPG Ling é outra. Não sei se te respondi, Luiz Henrique. Sim, obrigada, Marcel. Eu estou vendo duas coisas, primeiro, que vocês fizeram realmente uma produção, uma construção coletiva, então, muitos seminários, de levar as propostas, de ouvir, mas isso foi tudo online, Marcel? Porque foi ao longo da pandemia, não é? Foi, foi tudo online, questionários, propostas, num certo ponto, foi bom, isso, exatamente, os seminários, num certo ponto, foi bom, porque a gente conseguiu agregar muitos egressos, né? Ah, tem uma pergunta interessante do Teófilo, você consegue colocar, Magno? Ótimo, perfeito, eu acho que eu já comecei a responder, né, mas, dos egressos, há uma coisa interessante, o Pipigla já estava, já estava muito interessado em conhecer a vida desses egressos pós-programa, né, pós-passagem pelo programa. Então, ainda em 2018, a gente já tinha uma comissão de acompanhamento de egressos, que era formulado por dois professores do programa, a professora Adolfo Tansey e a professora Megan Feld, que já havia entrado por e-mail, né, a coordenação mantém registro de e-mail, telefone de todos os alunos, desde 1992, e aí eles já haviam entrado em contato e já estavam finalizando o relatório de egressos, então a gente já tinha esse trabalho muito adiantado e junto a esse trabalho, essa comissão de dois, né, que eram Adolfo e Maggie, a Megan Feld, que a gente carinhosamente chama de Maggie, né, já haviam atualizado todos os e-mails e contatos dos egressos, então, como a gente começou o trabalho na pandemia, a gente conseguiu por e-mail, e aí um trabalho árduo da coordenação do curso mesmo, a comissão formulava o questionário, a coordenação mandava, tirava o e-mail dos que tinham respondido, mandava de novo, tirava, então eram vários e-mails, o professor Rodrigo Borba constantemente, né, em contato, ligando para alguns egressos, a gente sabia, por exemplo, que havia alguns egressos do programa que tinham dificuldade com e-mail, que não respondiam, e aí ligávamos, né, o coordenador ligando, pedindo para os colegas contactarem, mas ao mesmo tempo a gente também percebeu que a gente tinha um grupo de egressos, né, em sua maioria, muito comprometido com o programa e com muita gratidão por tudo que eles viveram ali dentro, e quando nós realizamos, por exemplo, o seminário final, né, para gerar o relatório final, a participação dos egressos foi massiva, muito porque era online também, né, porque, por causa desse carinho ao programa, né, essa ligação com o programa, mas para além disso, né, o programa já realiza também desde 2016, acho que esse é um dado interessante, o seminário de egressos, então a gente tem, né, anualmente, junto com seminários de tese e dissertações, a participação de egressos do programa, então, no seminário que a gente chama de seminários de teses e dissertações e egressos do Pipigla, a palestra de abertura é sempre realizada por um egresso do programa, as mesas redondas são realizadas por egressos, os egressos coordenam as mesas de comunicação, né, dos atuais alunos, né, apresentando ali o seminário de tese e dissertações, então, assim, acho que é uma soma de fatores, né, acho que eu não respondi aqui de forma muito linear, porque eu fui lembrando das informações, mas basicamente é uma soma de fatores, é o fato desses egressos já estarem, né, em diálogo constante, ao trabalho de uma comissão de acompanhamento de egressos, que já existia prévio ao planejamento estratégico, a insistência, né, da coordenação em mandar e-mails e cobrar, enfim, acompanhar efetivamente o preenchimento dos questionários, né, o professor Rodrigo Borba foi, sem dúvida, um guerreiro, assim, não sei nem como ele sobreviveu ao processo da pandemia com tantos e-mails, tantos documentos e formulários, né. Nossa, eu já anotei aqui, Marcel, a gente vai imitar vocês, a gente, olha que ideia fantástica, seminário de egressos, e Teófilo, né, você já está convocado para organizar o nosso primeiro seminário de egressos. Você topa, Teófilo? Já fica aí o convite, ideia ótima. É bem interessante, inclusive, Marta, misturar os seminários de egressos com os seminários de tese e dissertações, porque os egressos gostam da ideia de moderar as mesas de tese e dissertações. A gente, geralmente, organiza dois mediadores, um egresso e um docente do programa, né, e aí eles sabem o que o programa está fazendo agora, eles conhecem o trabalho dos alunos atuais do programa, ao mesmo tempo os alunos atuais veem, né, de que forma os egressos estão atuando na sociedade, como eles estão dialogando com as diferentes instituições de ensino, então é sempre um processo muito bonito. Nossa, que bacana, né, a gente tem notícias ótimas de alguns dos nossos egressos, né, que nos deixam muito felizes. Luiz, você tem uma pergunta em termos quantitativos e qualitativos, como foi a participação do corpo de SENTE no processo de autoavaliação? Acho que o Marcel já falou também. Perfeito, Luiz. Foi uma participação muito boa, assim, eu não sei te falar exatamente em termos numéricos, mas do corpo de SENTE atual, a gente teve mais de 90% de participação, eu arriscaria dizer em torno de 95% de participação, né, não em todos os seminários, né, a gente tinha, assim, um grupo participando de um seminário, um grupo participando de outro, no seminário final, aí sim, a gente teve uma participação bem massiva, a gente tinha à época 150 alunos e a gente teve em torno de 130 participando sincronamente do seminário, dos egressos, dos egressos, eu sei a porcentagem porque o Adolfo quantificou, foram 92,3% dos egressos de 2009, né, que foi quando a gente abriu o doutorado no Pipigla, até 2020, foi quando a gente realizou o seminário, na verdade 2021, a gente realizou o seminário no primeiro mês de 2021, foi uma boa participação, nos questionários a participação maior, até porque era assíncrona, né, claro, com muitas cobranças, muitos e-mails enviados, né, a coordenação sofre um pouquinho nesse processo, mas, acho que todos os alunos de alguma forma, em algum momento, participaram ali de um dos seminários de autoavaliação, participaram de alguns dos eventos, né, que foram realizados pelas comissões. Sim, obrigada, Marcia, olha o professor Cláudio, ele colocou, lembro-me de quando eu entrei, tinha um seminário de teses e dissertações, os alunos apresentavam seus trabalhos, a Giane sempre organizava um evento desta natureza em sua disciplina, então, tem ações, assim, dentro de disciplinas, eu acho que vale a pena até a gente tentar resgatar isso, organizar o que a gente tem, sabe, isso me veio agora, Luiz, a gente fazer um levantamento do que a gente tem, o que a gente está fazendo, porque tem ações individuais, né, que podem ser... É importante até para a gente se conhecer, né, as diferentes linhas de pesquisa, conhecer o que os nossos colegas pesquisam e fazem, porque muitas vezes a gente não conhece, então, acho que esses seminários são lugares, assim, muito bons para docentes, tanto atuais quanto egressos, mas também para a gente, né, enquanto corpo docente do programa. Sim. Bom, eu estou tentando catar aqui o Magno, eu acho que é isso, alguém quer perguntar mais alguma coisa, que a gente já está aí chegando às 20h30. Tem uma pergunta da professora Patrícia. Perfeito, né, como e quais foram os incentivos instituídos para potencializar a produção docente? Eu acho que, primeiro, teve um trabalho de conscientização junto ao corpo docente, né, alguns professores, eles não entendiam, né, como a CAPES avaliava essa produção, então, foi importante a gente mostrar o que era esperado para um programa nota 5, o que era esperado para um programa nota 6, Então, assim, uma primeira etapa de conscientização mesmo, né, a segunda, a busca de verbas para incentivar tanto a produção quanto a participação na divulgação dos resultados dessa pesquisa. Então, depois, né, do processo de autoavaliação, a coordenação do curso submeteu alguns projetos editais, né, justamente para ter verba, que a gente sabe que é uma complicação em todo qualquer programa de pós-graduação para incentivar essa participação, né, então, a gente ganhou um edital da FAPERD, né, que é a Fundação de Pesquisa aqui do Rio de Janeiro para reestruturação de programas, a gente ganhou um edital da CAPES, além da verba PROAP, e a coordenação tentou equanimamente, né, pensar na distribuição desses recursos, inclusive para incentivo, né, a participação nos eventos da área de letras linguísticas em geral no Brasil e fora. Para além disso, foi solicitado junto ao FRJ a ampliação de um programa que é da universidade como um todo, que é de incentivo financeiro à produção em língua estrangeira, né, e tradução de artigos, revisão de artigos em língua estrangeira, e o próprio programa também com verba, né, desses projetos que foram aprovados nas instituições de fomento, financiou, né, algumas traduções, algumas revisões, isso no ponto de vista do financiamento, acho importante a gente começar falando isso, porque é caro ser cientista no Brasil, né, não dá para a gente ignorar esse fator, mas para além disso, algumas atitudes um pouco mais de cooperação mesmo, então, incentivo à produção conjunta, né, então, se há um professor que tem uma boa produção, que tem um grupo, que dialoga bem com um grupo de outro professor, outra professora, que a produção ainda não é aquela esperada por um programa no nível que o programa está, é, é, tentando chegar, começou, a, o incentivo à produção conjunta entre os professores, né, da mesma forma, o incentivo à produção conjunta entre alunos e professores, né, ou seja, aquele professor que tem um orientando, seja de mestrado ou de doutorado, que tem, né, interesses de pesquisa semelhantes, obviamente, nunca incentivando simplesmente pegar o trabalho do aluno e colocar o nome, é algo que o programa realmente não concorda com, mas, às vezes, o aluno tem uma análise interessante de algum corpus, né, que o professor pode trabalhar com, então, aquela produção realmente feita à quatro mãos, assim como a participação em programas de pesquisa interinstitucionais, né, então, a gente está incentivado muito no programa os acordos interinstitucionais, perdão, gente, essa hora a minha, o meu cérebro já começa a confundir as palavras, né, então, por exemplo, a gente tem agora dois projetos interinstitucionais ativados, né, um com a Unicamp, e aí os professores da área de tradução do programa produzindo cooperativamente, tanto nesse caso desse projeto, uma tradução, efetivamente, mas também as pesquisas derivadas daquela tradução, e a gente está com um projeto com a Universidade Estadual do Amazonas, né, e aí também envolvendo, né, investigações conjuntas e produção conjunta entre os docentes, ou seja, foram várias pequenas atividades, muitas vezes, no incentivo financeiro, né, quando possível, e quando não possível, pelo menos, o incentivo de criação de grupo interinstitucional, parceria entre diferentes docentes, a gente começou a incentivar também disciplinas ministradas entre diferentes linhas de pesquisa, isso foi importante, né, até para perceber que dessas disciplinas poderiam surgir propostas e artigos de capítulos de livros, ou até organização de livros interessantes para o corpo docente e docente do programa, enfim, foram várias pequenas ações. Não sei se foram o suficiente, inclusive é algo que a gente vai discutir agora no seminário de dezembro, a gente acredita que não, porque como eu falei, ainda há um problema ali no balanceamento entre a produção docente do programa. Melhorou, a gente já percebe, assim, um aumento da produção de forma geral e uma disparidade não tão absurda, né, porque a gente realmente tinha professores publicando quatro, cinco artigos, capítulos por ano e professores publicando um no quadriênio, né, melhorou, a gente tem percebido uma disparidade não tão absurda, mas ainda não resolveu, né, se é que tem como a gente resolver assim em tão pouco tempo. Marcelo, eu achei interessante, você disse que a coordenação enviou o projeto, é um projeto de pesquisa da coordenação? Isso, na FAPERJ, né, por exemplo, aqui no Rio, há um edital, que é o edital de estruturação de programas de pós-graduações do estado do Rio de Janeiro, e aí a coordenação constrói esse projeto, é construído coletivamente, né, acho que já deu para perceber que o PIGLA tem muito essa característica, né, de dividir quando possível o trabalho, e aí esse projeto, ele prevê, né, o cenário atual do programa e as ações que poderiam ser implementadas com o auxílio financeiro, e aí foi submetido a FAPERJ e a gente ganhou recursos desse edital, e o que ajudou bastante, né, porque é uma verba que garantiu a participação dos professores em diferentes eventos, né, com estada, com passagens, né, tradução, na revisão de textos, o que a gente não teria como fazer apenas com a verba pro AP. Nossa, muito obrigada, Marcel. Bom, então, a gente já está caminhando agora para o final, para as despedidas, oito e meia, né? Luiz Antônio vai entrar com a gente, eu queria agradecer novamente toda a generosidade do professor Marcel de dividir esse caminho, né, com o POSLING, já anotei aqui muita coisa, estou estudando tudo que vocês fizeram, e vou entrar em contato, vou ficar em contato com você, Marcel, vamos, né, Luiz Antônio? Fiquem à vontade, estou à disposição, né? Eu estou tendo a compartilhar pelo menos a experiência do que eu tenho aqui, agora eu estou ouvindo baixinho, caiu para vocês, Luiz Antônio? Pois é, eu nem sei se vocês também estão me ouvindo, não? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo, Marcel? Agora voltou, voltou. Muito obrigada, Marcel, e agora vou passar a palavra para o Luiz Antônio. Ótimo, os outros também estão chegando por aí, é bom que o pessoal conheça um pouco aí da comissão, alguns participantes, não todos, nem caberia também colocarmos todos aqui, mas, Marcel, eu estou encantado com a sua objetividade, com a clareza na exposição das ideias, eu acho que nós ainda temos que pensar muito em termos de autoavaliação, não estamos parados, já tem aí um processo em andamento, mas, assim, eu sei que ainda há muitas leituras da nossa parte, muitas buscas, mas ainda há muita coisa também que é intuitiva, vai de nossas experiências em outros setores, tudo mais, mas, está chegando, e você, assim, nos traz um caminho muito bacana, muito legal mesmo, para que a gente possa seguir trabalhando aí, e tentar fazer o nosso melhor com o tempo que nós temos, né, também. Os alunos são sempre muito bem-vindos, né, de repente, algum aluno pode perguntar, né, mas qual que é a real participação nossa nesse processo todo, né, e é interessante observar que o fato de preencher os questionários de autoavaliação já é um fato muito importante, outros fatos já vão acontecendo ao longo do processo sem que a pessoa perceba da importância dela no programa. Quantos alunos nossos, por exemplo, né, eu vi aqui pelo chat, né, quantos alunos nossos que já participaram ainda do Infortech, do Aula Aberta, que são programas nossos, né, conduzidos aí por os nossos colegas, e que estão levando, né, de certa forma, educação de qualidade para outras pessoas, para educação básica, inclusive, para professores de educação básica, este ano nós tivemos, assim, um número muito importante de pessoas que saíram para congressos, né, custeados aí pelo, pelo programa não só do Cefete, como também pela Capes, e o que foi muito importante, quer dizer, em cada lugar que vocês vão, em cada lugar que vocês levam o nome do Pós-Link e apresentam as pesquisas de vocês, vocês estão contribuindo e muito para que o nosso programa cresça, né, em excelência e qualidade. Bom, mas, assim, agradecido demais, ô Marcel, foi muito importante a sua fala, eu saio daqui realizado, muito feliz, eu não sei se mais algum, alguém aqui gostaria de falar mais alguma coisa. Luiz, você me permite, com certeza? Sim. Você me permite, quero primeiro parabenizar o professor Marcel, excelente, essa explanação dele trouxe um conteúdo técnico muito forte e uma maneira muito explicativa de dizer e eu queria até reforçar bastante também a importância dos alunos que todo esse trabalho que o professor Marcel trouxe vai ser muito importante para a comissão, para o programa, mas a participação dos alunos em preencher essa autoavaliação, em dizer os pontos que são importantes desse trabalho produzido é essencial, então, essa participação dos alunos e dos egressos, eu quero insistir nessa invocação deles aí, nessa conclamação deles aí, que a participação deles na prática respondendo esses questionamentos vai ser essencial para a gente, pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço, e aí eu só queria ressaltar que não há uma receitinha, não há um modelo, isso foi a nossa experiência, mas como eu disse, está em reconstrução, inclusive, depois a gente vai querer conhecer a experiência do Cefete também para revisar a nossa, eu acho que é um processo que estamos todos aprendendo conjuntamente, nós saímos um pouco na frente, como eu disse, pelo desespero de não saber como lidar com aquele documento que nos chega em 2019 do grupo de trabalho da CAPES, mas estamos aí escutando, dialogando com colegas de outras instituições justamente para aperfeiçoar, para rever, para pensar em outros caminhos possíveis. então, estou aberto ao diálogo e vou procurar conhecer mais também o processo de vocês, depois de implementar. bom, é isso? Então, a gente pode encerrar, né, Luiz? Muito obrigada, Marcel, novamente, e eu tentei entrar no chat, gente, eu não consegui digitar nada, eu não sei o que eu fiz aqui de errado, mas queria agradecer a participação de todos, de todas, e desejar uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Isso, boa noite.